Estamos de volta com Boa Tarde, Cidadão, e agora vamos direto do SESC conversar com o diretor regional, Fernando Vigílio. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Fernando, é um prazer estar com você mais uma vez, Robson. É um prazer tê-lo conosco e eu gostaria que você pudesse inicialmente apresentar o SESC, as suas áreas de atuação para o povo de Natal e do Rio Grande do Norte, que nos ouve e nos assiste nesse momento. O SESC, como a gente costuma dizer internamente, é uma loucura, é uma boa loucura. O SESC trabalha cinco programas, basicamente. Educação, saúde, cultura, assistência e o lazer. Quer dizer, é uma complexidade que envolve o cidadão, que envolve o trabalhador, que envolve a pessoa. Então, nós que fazemos o SESC, temos o maior orgulho de oferecer isso para o nosso público prioritário, que é o comerciário, os seus dependentes, a sua família. Mas, ao longo do tempo, a complexidade humana aumentou tanto que, em razão das lacunas deixadas pelo Estado, e eu não vou nem entrar aqui no mérito, exatamente pela complexidade que a sociedade exige, O SESC também atende a comunidade em geral. O SESC tem, na educação, escolas, escolas formais, de ensino infantil e fundamental, menor. Tem saúde, trabalhando a saúde íntima, feminina, a saúde bucal, que é uma referência nacional. O lazer, com academias, um circuito de corridas, uma série de atividades preocupadas exatamente com a questão do lazer. A cultura, que ao longo do tempo, esses 70 anos, Robson, o SESC do Rio Grande do Norte contribuiu muito para o fortalecimento da cultura, com lançamento de livros, que a gente pode até comentar melhor, com exposições na nossa galeria, que é a única galeria do Estado que tem um colaborador, que tem uma pessoa que é também lançada através de edital para fazer a ligação entre o artista, a obra e o visitante. É a única do Estado. E também, dentro da assistência, vários programas, desde o idoso, a preocupação com o idoso, e também com o jovem, a criança, que está na situação vulnerável. Muito bem. E eu gostaria de saber, como se dá esse acesso aos cidadãos em relação aos serviços prestados pelo SESC? Basicamente, através das nossas redes sociais, a gente diz qual é a melhor forma de o cidadão nos procurar, e será sempre nas centrais de atendimento que haverá esse contato olho a olho, tete a tete, com o cidadão. Robson, para a gente, como eu falei no início, é tão gratificando o trabalho que a gente faz, que, mesmo sem provocar esse reconhecimento explícito, embora a gente saiba que tem um reconhecimento astro, no ano de 2019, ele foi muito bom porque, em vários momentos, o SESC foi uma referência e foi convidado a participar de pesquisa, mesmo a gente sem saber, como, por exemplo, em Mossoró, numa premiação que houve lá, o SESC participou, a gente não provocou isso, a gente foi considerado o melhor complexo de lazer de Mossoró, quer dizer, a sociedade mossoróense nos habilitou para isso. Aqui no Rio Grande do Norte, também na Câmara Municipal do Natal, a gente foi convidado para participar de sessões em homenagem ao Mesa Brasil, que é um programa ligado à nutrição. Importante, né, alimentos, né, que aproveita muitos alimentos que poderiam estar sendo perdidos, né? E que a gente diz, sem precisar roubar, que a gente faz, às vezes, de Robin Hood, tirar de onde está sobrando e levar para onde está faltando. Então, a gente é muito feliz porque os empresários e também alguns organismos estaduais, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal identifica no SESC como parceiro que consegue fazer essa ligação muito rapidamente, sem perecer, sem danificar os alimentos, como, por exemplo, a gente recebeu algumas apreensões de lagoste feitas pela Polícia Federal. E já aproveita na alimentação que é oferecida ao público, né? E a gente levou dessa última vez, das últimas vezes, para locais que muito provavelmente nunca teriam comido lagoste, que foi em alguns lares de pessoas idosas. E a gente ficou muito feliz com isso. Fernando, qual é o tamanho do SESC e como está a presença do SESC no Rio Grande do Norte? O SESC hoje tem em torno de 700 colaboradores, é um pouco menos. Isso depende muito do mês. A última fotografia, de janeiro, são 670 colaboradores. A gente tem várias unidades em Natal. Temos em Macaíbo, uma escola, em Caicó, em Mossoró, duas unidades do SESC Ler, que é voltado para o adulto, o jovem adulto que não foi alfabetizado em Nova Cruz, em São Paulo Potegir. Aqui em Natal, a gente tem uma excelente estrutura na Zona Norte, recentemente reformada. Temos a unidade central, onde fica a administração, mas também tem atendimentos. Temos o restaurante da Rio Branco, que foi recentemente reinaugurado e que, para a nossa felicidade, são mais de mil refeições ofertadas por dia. Nós temos também uma escola em Pontelândia. Sem falar o trabalho assistencial que nós fazemos na Vila de Ponta Negra. Ali tem natação, tem vários esportes. Exatamente, vários esportes, como a hidroginástica. E que vai passar agora, sendo uma novidade, já dou aqui em primeira mão para você, Robson. É uma reforma que a gente vai fazer lá em Potelândia. SESC de Potelândia. Em Potelândia. Como também a gente vai fazer uma reforma, que está em processo de licitação, no nosso hotel SESC Enseada, em Ponta Negra. Exatamente embaixo, praticamente embaixo. Sim, pertinho do morro ali. Exatamente, com uma localização extremamente privilegiada. Que já foi, aí esse, o Hotel Barreira Rocha, que também recentemente já foi completamente renovado. Eu estive recentemente num casamento, uma coisa maravilhosa como ficou aquele hotel. Sem falar que realmente encheu os olhos e agora, pela população, considerado nota 9,2, um dos melhores hotéis do Rio Grande do Norte de Natal e da Via Costeira, onde estão os melhores hotéis. Para nós que fazemos sistemas, o sistema Fé Comércio SESC Enac é muito gratificante. Dentro, em breve, a gente devolve a sociedade com a pegada um pouco diferente do Hotel Barreira Rocha, o Hotel Sesc Enseada, Ponta Negra. Tem uma novidade em relação ao Sesc, que é agora a existência de Pilates. Pilates no Sesc. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Uma forma diferente até de ver o Pilates. O Pilates, que é uma prática esportiva diferente, voltada até para as pessoas mais de idade, que não estão acostumadas tanto a puxar ferro, no linguajar coloquial. O Sesc do Rio Grande do Norte está no APH agora do Pilates de solo. Quer dizer, utilizar poucos equipamentos para a hipertrofia, mas trabalhar mais o corpo da pessoa, o alongamento, a flexibilidade, que é muito importante para o jovem, para o adulto, mas sobretudo para o idoso. Previne quedas, inclusive. Bem, você como um praticante do esporte sabe disso. É importante. A gente vai viver mais, está provado, é científico. O Brasil está deixando de ser um país jovem, está mudando a curva para ser um país de idoso. Então, o Sesc está entenado com isso, tem vários projetos tratando da longevidade. E esse é um primeiro passo, na área de lazer. Estamos conversando com o Fernando Vigili, que é diretor regional do Sesc Rio Grande do Norte. Estamos aqui direto da instituição, conversando com ele a respeito das várias atividades que são desenvolvidas. em benefício, tanto dos comerciários e seus familiares, como também em favor da comunidade em geral, dos cidadãos do Rio Grande do Norte. E eu gostaria que você pudesse falar agora, Fernando, a respeito de um assunto muito importante, que foram os resultados da presença, da participação do Sesc ligado à área de música, no Festival de Pelotas. Robson, é muito gratificante esse festival para a gente que faz o Sesc. O Sesc Rio Grande do Norte já tinha conhecimento desse festival, mesmo sem participar. Era um sonho de consumo para a gente. São dez edições já do Festival Internacional. Então, encerrando o ano de 2019, a gente teve a grata surpresa de sermos convidados, tudo custeados pelo Sesc, de encaminhar três jovens que eram destaques na nossa orquestra de cordas. Essa orquestra de cordas, cultura, é diretamente ligada a um projeto que nós temos na parte de assistência. Então, são dois programas, dentre os nossos cinco, se comunicam. Todos eles se comunicam. E a gente, lá na Vila de Ponta Negra, um local extremamente vulnerável, onde a gente tem uma unidade, a gente tem um trabalho voltado para a música, começando com o xilofone, com quase 100 crianças. Então, aquelas que ao longo do tempo vão evoluindo, vão se destacando, a gente montou a orquestra de cordas. Nessa orquestra, a gente está encaminhando um rapaz de 18 anos, que troca violoncelo, e duas jovens, uma de 13 e outra de 17, que tocam violino. E eles vão participar de uma grande orquestra de jovens do Sesc Nacional, com 50 jovens, e eles estarão lá. Vão poder fazer, como se diz, um intensivo, com vários professores brasileiros e internacionalmente chegaram aqui para contribuir com eles. Sem dúvida nenhuma, Robson, eles vão voltar para ajudar ainda mais a sua orquestra, para que essa orquestra ganhe relevo e, nas próximos festivais, que é todo janeiro, a gente encaminhar a nossa orquestra completa. A gente não tem dúvida que o Sesc Nacional está inserido num grande projeto. Muito bem. E um outro assunto que a gente pode falar também é a respeito do Prêmio Sesc de Literatura. Eu queria que você explicasse para o telespectador no que consiste esse prêmio e quem pode participar. Basicamente, todo interessado, que ainda não participou do festival, e que também não participou de outros festivais, pode participar do Festival Literário do Sesc. Que também já são várias edições, que há dois anos tivemos um Mossoronense, um norte-riograndense, radicado no Distrito Federal em razão de concurso, é um defensor público do Distrito Federal, um camarada que tem orgulho da terra, e ele ganhou o prêmio na parte de romance, de ficção. Então, quer dizer, o Rio Grande do Norte, dentro desse contexto, também está inserido. E que, anualmente, é lançado o festival. A partir de 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, estão abertas inscrições para contos, para contos e ficção, e também poesias. Então, é uma oportunidade para quem tem interesse, que não participou de nenhum festival, poder lançar. E veja só, geralmente, quem participa do Festival de Sesc, eles também participam do Festival Literário e Prática, o mais importante. Participa também do Prêmio Jabuti, a tendência, e até internacional, como o de Óbidos, que foi o caso do Monsoroense, que participou do festival lá. Muito bem. Bom, estamos chegando ao final do nosso Boa Tarde, Cidadão, de hoje. Eu quero agradecer a participação do Fernando Vigílio, que é diretor regional do Sesc Rio Grande do Norte. Estamos aqui na própria instituição. Eu agradeço a sua presença. Ela entrega o kit de produtos, Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. E eu gostaria que você deixasse uma reflexão final junto ao povo de Natal do Rio Grande do Norte sobre o que significa o Sesc para a sociedade do nosso Estado. O Sesc é uma instituição com mais de 70 anos, que faz parte aqui no Rio Grande do Norte do sistema Fé Comércio, Sesc Senac, que, sem dúvida alguma, representa a maior parte dos comerciários, a maior parte da força de trabalho, do PIB do nosso Estado, e que a gente tenta devolver tudo à sociedade, ao comerciário prioritariamente, à sua família, mas também à comunidade. Somos parceiros, embora a gente tenha como valor o Sesc o protagonismo. Mas nos colocamos a todo tipo de parceria que seja em melhor utilidade para a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo seu programa, Robson. Muito obrigado, Fernando. Ficamos por aqui, direto do Sesc Rio Grande do Norte. E agora é com você. Siga ligado na Bande Natal. E amanhã estaremos de volta. E amanhã estaremos de volta.